Se você já leu o título desse vídeo, eu te respondo rápido. Ela tem tudo a ver com você. A taxa selic está sempre nos noticiários e sendo acompanhada de perto pelos economistas. Mas também tem total relação com o seu dinheiro e o seu dia a dia. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a taxa selic, como funciona a sua variação e de que forma ela impacta nas nossas vidas. A taxa selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ou seja, é ela que influencia a variação de outras taxas de juros, como aquelas cobradas no empréstimo que você pediu ao banco, no financiamento do seu futuro imóvel ou em alguns investimentos que você ainda está na dúvida se vão ou não render bem. Tudo depende da taxa selic, a medida utilizada inclusive pelo Banco Central para conter a inflação do país. Essa taxa é definida em uma reunião realizada pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM, a cada 45 dias. A ideia de uma mudança tão constante é que a taxa esteja sempre acompanhando os cenários econômicos do Brasil ou do mundo para garantir mais estabilidade de acordo com as movimentações do mercado. Quando a taxa selic diminui, os juros também abaixam e o crédito passa a ser mais acessível. O consumo cresce, a economia aquece, porém isso aumenta a inflação do país. Já quando a taxa selic aumenta, os juros ficam mais altos. Nesse caso, ela acaba desacelerando a economia e baixando a inflação. Eu vou fazer uma listinha rápida para resumir o que a selic tem a ver com a sua vida financeira. Primeiro, o seu acesso a crédito, que está 100% ligado às taxas de juros. Quanto mais altos são, mais caros ficam os empréstimos que você solicitar ao banco. Mesmo os juros do seu cartão de crédito podem ficar mais altos se a selic também estiver. Por outro lado, quando a taxa selic estiver mais baixa, significa que você pagará menos juros pelo dinheiro que pega emprestado. Segundo ponto, o rendimento dos seus investimentos. Aqui, um aumento na selic acaba sendo positivo, já que as rentabilidades baseadas nos juros acompanham essa taxa. Vai impactar a sua vida especialmente se você tiver aplicações em renda fixa atreladas à selic, como é o caso dos títulos públicos de tesouro direto selic, além de CDBs, LCIs e LCAs. Terceiro, o consumo de uma forma geral. Esse tópico está ligado à inflação, que eu já comentei aqui. Uma vez que a selic e, portanto, o crédito fica mais caro, as pessoas passam a comprar menos. O oposto também acontece e tudo isso influencia nos preços de produtos e serviços, que variam dependendo da taxa aplicada e o acesso facilitado, ou não, ao dinheiro e as possibilidades de crédito. Lembrando que a selic não é a taxa efetiva dos bancos, e sim uma referência. Ela já chegou aos 2% em 2020 e ultrapassou os 13% em 2022, apenas dois anos depois. Vale ficar de olho para saber onde aplicar o seu dinheiro e como melhorar os seus hábitos financeiros e de consumo de acordo com a selic. Continue nos acompanhando para receber mais conteúdos informativos como esse. Até a próxima!